E foi encaminhado para Sacramento, em Minas Gerais, o corpo do motociclista de 39 anos que morreu ontem à noite na rodovia Assis Chateaubriand, em Presidente Prudente. Segundo a polícia rodoviária, a vítima seguia de moto quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e foi arremessada para a pista contrária, onde foi atropelada por dois carros. O motociclista morreu ali no local. O trecho onde ocorreu o acidente ainda está em obras e, de acordo com o DER, no local não há barreira de concreto entre as pistas porque será construída uma travessia para animais. As causas do acidente serão investigadas.